Esse é o painel de LED RGB Você pode alterar as informações usando Wi-Fi Aqui é uma simulação para você ver Esse painel tem memória de 4GB Você pode atualizar através de celular, tablet ou qualquer outro aparelho que tenha Wi-Fi Pode também fazer uma live Aqui é uma simulação E aí